O Epa Nilsson, nesta semana de entrevista, disse que é muito difícil lidar com o Sérgio Conceição, faça um nível de exigência que logo, que não deixe os jogadores acomodarem-se. No caso do Epa Nilsson, que diferenças vê no jogador, desde que ele ganhou o futebol do Porto, e nesta altura, até porque, segundo as estatísticas, é o chefe principais campeonatos da Europa, é o cansegredo com mais gols. Como é que vê esta evolução, desta forma como ele assumiu a liderança do ataque do futebol do Porto nesta altura? Não, naturalmente que evoluiu, mas como todos os jogadores que estão dentro daquilo que foi o recurso, o projeto dele, vindo campeonatos diferentes, de realidades completamente distintas daquela que é, representaram como o Flávio Porto, um dia que é, é diferente, é diferente. É um processo que não é fácil, por tudo aquilo que somos nós, a equipa técnica. Nós somos muito exigentes no nosso trabalho diário. Há desafios que os jogadores, no início acredito que não seja nada fácil, o que faz com que eles saiam um bocadinho da sua zona de conforto, ou daquilo que estão habituados. E quando, e quando vocês sabem, em qualquer profissão, quando tiramos as pessoas da sua rotina, do seu hábito, mexemos com alguma coisa lá dentro, e não é fácil, inicialmente, para eles, depois, torna-se um hábito, a trabalhar dentro dessa exigência, dentro de, de situações que, para mim, são fundamentais, mas especificamente na posição onde eu venho, eu acho que é muito interessante ele jogar, e ter técnico bem, se ele jogar evoluído, e jogar, e jogar, e analisar, e apoio muito bem, que liga muito bem, ter uma capacidade de mudar a técnica acima da média, mas talvez era preciso algo mais, era preciso ele ter outro tipo de movimentos, e de ações, como o ataque, que pudesse, no fundo, ser um jogador mais completo ainda, e depois perceber se jogou com um problema ao lado, se jogamos em 4x2, ou se jogamos com 2 aulas, e um homem só na frente, perceber que o espaço é que tem que pisar, quando isso acontece, e conduzíamos de forma diferente, conduzíamos no mesmo sistema, onde eu peço aos avançados, para terem movimentos completamente diferentes, na frente do ataque, enfim, e tudo isso leva o seu tempo, porque, naturalmente, os jogadores têm um trajeto na sua formação, inicial de futebol profissional, com alguma liberdade, essa liberdade vai sempre, de acordo com aquilo que é, o conforto de cada um, no fundo, e depois quando se quer algo diferente, acredito que alguns consigam, outros nem tanto, e que eles conseguem, normalmente melhor, e fiquem melhor na situação. E é muito difícil, aí, não acontece, é difícil não falar disso, porque o difícil, para as pessoas, são bem intencionadas, o difícil, pode ser positivo, mas, as pessoas, se calhar, um bocadinho mais mal intencionadas, o difícil, dizem que, vou agredir, vai ser bom jogador, não é? Não sei bem o que estou dizendo. por isso, eu fico sempre aqui, também eu. É difícil, claro que sim, é difícil. Normalmente, já, já de caráter, não sou uma pessoa, daqui, às reuniadas, e, enfim, e quando se fala de trabalho, ainda, 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 ainda mais, mas isso, essa dificuldade, eles contem, a dificuldade tem, eles contem, a dificuldade tem, e pronto, é um bocadinho por aí, porque, estou muito atento, àquilo que é, são todos os pormenores, e, as pessoas que nos acompanham, estou a falar de nutricionista, todas as pessoas que nos acompanham, no peso deles, naquilo que é, a vida, não só, depois aquilo que está dentro das patelinhas, mas também, fora, o trabalho que fazem, antes do treino, pós treino, tudo isso, tudo isso é importante, enfim, e, nós somos muito, estamos muito atentos, e somos muito rigorosos, e, eles acham que é, que é difícil, também, de vez em quando, sai uma ou outra dura, no treino, nos aceitam melhor, ou menos bem, dentro dessa relação, dentro dessa relação, é capaz de ser, do chaco, eu, quando era jogador, como eu, do chaco! Exatamente!